A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu conto, é assim, a história de uma era moça. As pessoas têm muita curiosidade sobre o glamour, sobre os voos, sobre onde moramos, o que a gente visita. Então, como eu tive a oportunidade de morar em Hong Kong, em Madri, em Los Angeles, esse livro aborda justamente essa experiência de eu ter vivido em Hong Kong fazendo voos para a África, depois a experiência de ter vivido em Los Angeles fazendo voos para Tóquio e Nagoya. E, além do que, eu abordo também toda a parte do Brasil. Qual era o impacto cultural que uma pessoa oriunda de Porto Alegre, com 19 anos de idade, tinha ao visitar esses lugares. Então, são as abordagens de impactos culturais, não só em termos brasileiros, mas o que você impactava quando você visitava uma cidade no exterior. O que isso revertia para a gente. E, logicamente, o que é fidelizar cliente, a história da Vale, o que é, na realidade, a coluna dorsal do livro, sem se transformar num tema chato e, tampouco, sem ter a audácia de transformar o livro em uma autobiografia, porque, afinal de contas, não é esse o propósito. O Carlos, você entrou muito já, de 19 anos? De 19 anos. O que você queria ser? Olha, eu queria mesmo, era ser médica. Mas eu tinha um tio, que ele era comissário de voo. E aquilo me excitava ver, conversando, assim, hoje eu trouxe, ele falando para o meu avô, hoje eu trouxe para você uma colônia lá em Cártere, eu comprei lá em Paço de los Líderes. E ele contava como é que ele voava a DC3 na época. E aquilo, assim, não dava nos olhos. Ficou aquilo e eu guardei no subconsciente. E, um dado momento, eu estava trabalhando e aí eu li no jornal que estavam abrindo vagas para a era moça. E eu dei uma desculpa esfarrafada lá no trabalho e fui. E aí eu falei para a minha mãe, mas como eu era menor de idade, na época era 21 anos a maior de idade, né? E ela ficou assim, ela confessou, com os olhos brilhando. Ai, seria tudo o que eu gostaria na vida, mas eu jamais tive a tal data porque meus pais não permitiriam. E você vai realizar meus sonhos. Então, ela me deu toda a força. Ela me deu, ela emancipou, ela permitiu que eu interrompesse, eu estava fazendo o colegial na época, né? E eu vim para a Vale, assim, satisfecíssima de... Primeiro, eu sempre tive um espírito aventureiro. Eu queria conhecer outras coisas, eu sou muito observadora. Então, eu nunca tinha entrado em um avião. A primeira vez que eu entrei foi justamente para vir para o Poço da Vale. E aí foram experiências, foram 30 anos maravilhosas. Não, 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 não. Não, e tinha tudo, e os brindes da Vale. Tinha a louça da Vale. Noritake, né? A louça japonesa que nós tínhamos... Olha, a Vale era de tal forma delicada, ela tinha a louça dourada para o jantar e a prateada, aquela borda, né? A borda prateada para o café da manhã. Então, o requinte, o detalhe, é aí exatamente que entra a fidelização. Como é que você conquista um cliente? Porque Rubem Betta, ele teve uma visão fabulosa na medida em que não existia marketing. E ele já era um marqueteiro de marca maior, né? Ele colocasse o rastro a mordo. Ele inventou a história da comida pré-cooking, né? Então, ele botou, ele chamou o Barão Fomes, tudo caro, porque ele era da Guate Volme, aqui no Rio de Janeiro, que onde as grandes... O pessoal vai só tarde. E ele chamou e disse assim, eu quero que você me surpreenda com o serviço. E assim foi feito. A Vale que introduziu o estrogonofe no Brasil, porque tinha um curso que, para as inspetoras de voo, ele mostrou práticas, agora vocês vão experimentar. Aí elas gostaram. A Vale introduziu o abordo e surgiu no Brasil. Então, tem mil curiosidades, né? Você fez uma carreira, né? E tem uma carreira, né? Claro. Como é como comissária, tipo voo contra aérea. Como é que é a carreira? Na minha época, eu entrei como comissária auxiliar. Primeiro fiz o curso que durava três meses. Tinha até aulas de pasto mesmo, né? Na casa da mãe Bola. E entre outras matérias, califazia, para você aprender a falar com a indicação adequada nos espíritos. Mas aí, depois desses três meses, nós fazíamos cursos, voos de observação na ponte aérea. Depois, na minha época, comecei... O primeiro voo foi um rio pelo horizonte de África. E depois eu já fui para o Eletra, que é a minha paixão. E o Eletra, sempre de auxiliar. Nessa época, tinha uma divisão na nacional e depois na internacional. A divisão da nacional era a seguinte. Quem voava África e Eletra eram os iniciantes. Quem voava Boinguino, você lembra do Boinguino? Já era outro. Já era uma promoção. Então, nós começávamos a auxiliar. A comissária, naquela época, não tinha casa de chefia. Porque uma empresa machista, feita válida e gaúcha, né? Enfim. Então, nós começávamos ali. Depois passávamos para auxiliar do... O chefe de cabine era sempre homem? Sempre. Sempre homem. Aí depois... Isso foi conquistado nos anos 80, somente. Depois nós passávamos para auxiliar do 707 na econômica. Depois ia para a primeira classe. Aí quando chegaram os DC-10, a gente passava para os DC-10. E aí depois, dentro dos DC-10, é que foi estabelecido que as mulheres poderiam concorrer a cargo de chefia. E aí foi uma verdadeira maravilha, porque as mulheres puderam mostrar sua competência como é natural em qualquer profissão. E depois disso, então, nós chegávamos à supervisora de econômica, depois de executiva, depois de primeira classe, para depois ser chefe de equipe. E eu fui a chefe de equipe mais nova da Vale. Eu ocupei todos os caras. A minha carreira foi brilhante. Todas as coisas que você possa imaginar, assim, maravilhosas, aconteceram com ele. E ainda morando em cidades interessantivas. Pois é. O fato de morar em algum mundo foi, assim, um grande aprendizado. Porque você morava do outro lado do mundo. Você, na época, não tinha o computador com essa facilidade que tem hoje. Então, para eu falar com a minha mãe, eu tinha que ficar até de madrugada. E a gente ainda escutava as ondas. Você lembra quando era a cabo? Você escutava as ondas. Você escutava a hora para fazer uma ligação. Enfim, a alimentação, que é diferente, as pessoas... O primeiro impacto, para você ter uma ideia, Lila, eu cheguei lá e tinha um rapaz na minha tripulação, muito interessante. Ele disse assim, você gostaria de conhecer hoje algum conto? Eu disse, claro. Deixa eu só trocar a roupa. Eu troquei a roupa e me levou em uma praça. Chegando na praça, tem uma linha de coreografia que ele me encontrou lá aqui. Chegando na praça, tinha um rapaz que estava segurando uma cobra, assim, né? Eu disse, preste atenção. Aí ele foi descascando a cobra com destreza, em um copo aqui embaixo. Conforme ele descascando, ele saiu no sangue. Aí ele largou a cobra e tomou o sangue. Quando ele fez aquilo, ele disse, eu tenho certeza que eu quero voltar para cá da bora. Quero começar a ir se um haciano já. Mas as coisas que você vai se adaptando, né? A ver as pessoas comendo escorpião, enfim. E pessoas que não têm esses hábitos culturais, os ocidentais, de aguardar em fila para entrar em uma condução, de entrar no elevador, enfim. Mas o fato de ter morado em aqui, eu fui muito jovem também morar em Madrid. Isso é que espanta a gente até hoje, às vezes. Muito, né? Entrada de elevador, então. Muito. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, estou saindo, aguarda. Eu não espero a pessoa que está saindo, eu não entendo. Você falou que entrou lá? Não. Porque elas usam luvas como se aquilo, às vezes, em parte de qualquer grosseria, né? Mas eles empurram. Porque tantas pessoas, são tantas pessoas. E interessante, uma época eu tinha cabelo longo e ruivo, e bem mais alto do que eles, né? Aí eu ficava assim, eu adquiri uma técnica. Eu respirava bem antes e até o final, sem respirar. Chegava lá, minha boca estava um deserto de gobe, assim, era uma loucura. Mas foi muito interessante, muito interessante. Valeu muito a pena. E você chegou a se aposentar, né? Aposentei. Eu fui a terceira torre. Eu aposentei no dia 11 de setembro de 2001. Quando ele termina a praia? Em 2006. E aí você conta um pouco da que dá, histórias muito tristes, né? Todas as pessoas ficam com dinheiro, com dinheiro, com pensão. E hoje, o fato, a maior dificuldade não tem dinheiro para comprar, se quer, os medicamentos. A maioria tem plano de saúde. É muito triste. A gente vê que é uma empresa que representou o Brasil. E o livro Tanguy é uma das pessoas que dá depoimento nesse livro. E ele fala que era uma coisa tão especial, né? Como que deixaram isso acontecer? Então, essas pessoas que ele chama de embaixadores do Brasil. E éramos, né? Porque quantas divisas a gente trouxe para o Brasil, né? E essas pessoas passarem por isso hoje é muito triste. É lamentável. Eu falei quando acabou a vaga. Porque, assim, antes de conhecer, quando morei em Paris, a gente conheceu a embaixada, eu queria saber onde estava vaga. Não era achando a ideia da loja da loja da loja. É, gente fez a experiência. O Chibuá, que ele também é o depoimento nesse livro, ele comenta justamente isso. Que na época que ele estava exilado, aquilo era a embaixada do Brasil. As lojas da vaga em Roma e em Paris, elas concentravam essas pessoas. E o outro, que sempre tinha jornal, revista, cafezinho. Então, as pessoas iam lá conversar com o frateiro nos anos. É, na verdade, isso foi um capítulo interessantíssimo. Eu vi com muita pena desse final, né? Assim, dela acabar e das pessoas ficarem tão tristes, né? Assim, situação tão delicada. Não só, eu acho que é lógico que os funcionários da vaga, nós chegamos a 27 mil pessoas, eles ficaram óculos. Mas óculos mesmo ficou o Brasil, né? Que hoje em dia a gente não tem uma empresa daquela... É, mesmo. Né? Daquele porte, da maneira como as pessoas eram acolhidas. A delicadeza. Exatamente. Tudo, a delicadeza de atendimento, a comida, que não era aquela de barrinho, né? E é muito interessante, porque na época... A gente ainda viu uma entrevista de alguém, do Bambambam, da aviação, falando, ó, nós sempre vamos oferecer uma água e algo mais. Um pouco mais da barriga. É, lá em tudo. É muito interessante, na época... Faz uma foto dos brindes da vaga. É, mesmo. E tem alguém aqui, Tânia, Tânia Neves, parece. Sim. Que é jornalista, né? E ela diz assim, quem é que não tem uma manta da vaga? A tia primeira barrinha de cereal, aquele que não tiver uma manta da vaga. É verdade. Era linda das mãos da vaga. Você sabe que na época que eu estava morando em Los Angeles, que eu fui chamada para assumir o cargo de responsável pela disciplina, de 4 mil pessoas. Imagina, 4 mil pessoas. E você era a chefe desse serviço? Sim. Uau! E aí? Foi assim. É muito difícil você agradar a gregos e troianos. Quanto mais a gregos e mexicanos. Muito mais difícil ainda. Então, uma turma que tinha... Você já deve ter ouvido falar em Alice Claus. Sim. Alice Claus foi a responsável pela escola de formação dos comissários. Era de um rigor germânico, mas uma alma fabulosa. Então, nesse curso, nós tínhamos curso de etiqueta. A vaga que se resume, eu acho, para todos os tripulantes, em estados de voo, entre antes e depois a vaga. A, B e B e B. Porque você adquire elegância, você sabe como lidar com as pessoas, você sabe como conquistar as pessoas. Então, esse aprendizado todo, a partir do momento que terminaram com a escola de formação dos comissários, então, tira no pé. Porque aí você pega pessoas formadas em outras escolas, que não tem nada a ver com a filosofia da empresa, e as coloca trabalhando todos juntos. Logicamente, a qualidade cai. Então, eu tinha que recuperar isso. Meu Deus, entrei numa depressão. Que riria, que riria mesmo. Porque é muito complicado, né? Porque eu tenho um senso de justiça muito grande. Então, eu jamais dei cargo a alguém por simpatizar com alguém. Então, e a maneira como as pessoas têm a tendência de achar que qualquer cargo é poder. Não funciona por aí, né? Não funciona. O poder é... Eleusório, eleusório. Porque é difícil, né? Muito bom. Intervalo, pode ser? Antes do intervalo, vou lembrar uma coisa. Muito obrigado.